Música Muito bem meu querido, muito bem minha querida, estamos mais uma vez juntos e hoje é dia de comunicando para o mundo. Hoje eu quero compartilhar com você de uma técnica muito importante na comunicação social chamada reciprocidade. Inclusive existe até uma lei chamada de lei da reciprocidade. Reciprocidade é nada mais, nada menos do que dar e receber. Esse dar e receber pode acontecer de diversas formas. Um exemplo simples é quando você deseja bom dia, a pessoa responde bom dia, quer dizer, essa pessoa está recebendo algo positivo e está devolvendo para você. A reciprocidade se aplica em várias questões. Se for na atuária profissional, pode ser uma coisa simples. De repente pode ser uma dica que você dá para o seu cliente, uma orientação que o seu cliente recebe que ele não estava esperando. Querendo ou não, dentro dele fica um sentimento de eu recebi algo e eu preciso dar algo em troca. E é justamente aí que entra a lei da reciprocidade. Então você, meu querido, você, minha querida, que está acompanhando a gente aqui, procure usar de reciprocidade na sua vida. Ajude as pessoas, contribua com as pessoas. Não simplesmente para você fechar uma compra ou fechar um contrato. Mas ajude de uma forma aberta, de uma forma espontânea, sem muitas vezes esperar retorno disso. Porque de uma forma ou de outra, você vai receber o retorno. Use sempre a reciprocidade na sua vida. Seja através de um gesto, seja através de uma palavra de incentivo, seja através de um conselho, ou, se você puder, através de um brinde, através de uma promoção, através de algo que venha alegrar o coração das pessoas. Quer a melhor prova de reciprocidade? O amor. Mais amor você dá para as pessoas, mais amor você recebe das pessoas. É um princípio muito simples. Então, a partir de hoje, faça essa experiência. Seja recíproco. Doe e, com certeza, o mundo e o universo vão devolver para você. Um grande abraço aqui do Hélio Ferreira e até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever e também ativar o sininho para receber novas notificações.